O mês de novembro é marcado pela campanha Novembro Azul, que tem por finalidade e por objetivo o diagnóstico precoce do câncer de próstata. E hoje as ações desta campanha estão sendo realizadas aqui no PSF Vila 2000. Na semana passada as ações foram, aconteceram na verdade, no PSF Setor Planalto, ali onde várias pessoas tiveram acesso a esse atendimento. A Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade de Confresa está fazendo ações integradas. O que isso quer dizer? Em três quartas-feiras, melhor dizendo, que foram escolhidas aí de forma antecipada, estará acontecendo essas campanhas de forma aí reunida em um único PSF. Como disse semana passada foi lá no PSF Planalto, hoje é aqui no PSF Vila 2000 e a gente está vendo aqui, observa, que várias pessoas atenderam esse chamado para participar dessa campanha. E a gente tem aqui várias pessoas realmente que estão aqui na fila aguardando atendimento. Vamos ver se eu consigo falar com algum dessas pessoas. Bom dia, qual que é o nome do senhor? Bom dia, Vicente. Senhor Vicente, é a primeira vez que o senhor participa dessa campanha ou o senhor está sempre participando aí, prevenindo a saúde? Sim, eu já tenho visto aqui, já tenho participado, mas não desse exame de hoje, que é prevenção de próstata, né? Câncer de próstata. Isso, é. Muita gente tem um certo receio de vir realizar esse exame. O senhor tem ou o senhor coloca a sua saúde em primeiro lugar? Eu coloco minha saúde em primeiro lugar. Eu não tenho receio. O que o senhor tem para dizer, olha ali para aquela câmera, o que o senhor tem para dizer para essas pessoas que às vezes ficam com vergonha de procurar os centros de saúde para realizar esse exame? Eu acho que a pessoa que fica com vergonha de vir fazer um exame desse é porque não tem bem amor à saúde. Porque aquele que tem amor à saúde, ele não rejeita. Ele aceita o exame, como eu aceito. Porque eu amo minha saúde. A vida em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Olha, Hilary, a gente vai ver se a gente consegue falar com mais algumas pessoas aqui que estão na fila para realizar esse exame. Vou ver aqui esse senhor. Bom dia, posso falar um pouquinho com o senhor? Qual que é o nome do senhor? Dionísio. Senhor Dionísio, e aí, a primeira vez que você está participando dessa campanha ou o senhor já participou de anteriores? Não, eu já participei anteriores. Sempre cuidando da saúde? Sempre cuidando da saúde. Sem preconceito? É, sem preconceito. Olha, são várias pessoas realmente que estão aqui na fila para ter acesso ao atendimento. Vamos ver se eu consigo falar aqui com esses dois senhores aqui. Eu pedi licença, senhor Miguel. E aí, participando dessa campanha, cuidando da saúde? É, tem que cuidar, senão não fica ruim depois, né? Aproveitar para fazer um check-up total? Total. O que o senhor tem para dizer para os homens que ficam em casa, às vezes, com vergonha de vir realizar esse exame? Cuidar da saúde, vergonha de cuidar da saúde. Como é que pode isso, né, senhor Miguel? Saúde não tem que ter vergonha, não. Tem que só vir mesmo e cuidar. É. Bom, Hilary, essa é a visão que a gente tem aqui, muitas pessoas aqui no PSF Vila 2000, participando aí dessa ação que está acontecendo hoje, que começou, vai começar aqui às nove e vai até às vinte e uma sem parada nenhuma para almoço. Então, se a pessoa está na hora de almoço, corre para cá e vem aí fazer os seus exames. Primeiramente, gostaria de convidar todos os homens de Confresa para estar participando desse dia, né, que a gente já fez na semana passada, um dia D, do homem lá no PSF Jardim Planalto. Gostaria de agradecer a presença de todos e falar assim, que foi um sucesso. A gente teve mais de 160 homens participando somente naquele dia, que foi no dia 14. Hoje, dia 21, a gente vai estar fazendo as mesmas ações, porém no PSF Vila 2000, né, o que vai ser ofertado aqui para o homem hoje? Vai ser consulta médica, a gente vai estar promovendo o exame de toque coloretal, vai estar sendo ofertado também testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite, enfim, todos os testes rápidos para ISTs ou doenças sexualmente transmissíveis. E testes de glicemia, aferição de pressão, enfim, né, toda essa demanda vai ter orientações também de médicos, de outros profissionais da saúde, diante da saúde do homem. Então, eu gostaria de convidar todos os homens do município de Confresa para estar participando dessa ação que vai acontecer agora, das 9 horas da manhã até as 9 da noite, sem interrupção. Então, a gente não vai ter horário de almoço, a gente vai estar trabalhando aqui de modo a atender melhor a população masculina, né, que talvez trabalha, que talvez está em suas atividades e que não pode vir no horário de funcionamento normal da unidade. A gente vai estar trabalhando no horário de almoço e até 9 horas da noite. E lembrando também a população de que dia 28 vai ter uma nova ação dessa no PSF Vila Nova. Então, assim, vamos participar, vamos procurar maior saúde, porque, assim, a população masculina é a população que menos participa dos eventos da saúde. E hoje, graças a Deus, a gente está tendo uma demanda muito boa, uma participação muito boa. Gostaria de convidar toda a população masculina para comparecer hoje, né, dia 21, aqui no PSF Vila 2000, na Avenida Centro-Oeste. Cleito, é importante ressaltar, você até citou na sua fala, que são ações integradas que a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo, né. Escolheram três quartas-feiras para que as pessoas tivessem acesso a esse atendimento, independente de que bairro morar. Com certeza. Não é somente a população de referência do Vila 2000 que pode participar. Não, a população da zona rural, de outros PSFs, todos serão atendidos nesses dias estendidos que a gente está promovendo aqui no mês de novembro, comemorando o Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Música Música